Do começo, estamos na casa de Tio Joaquim, marido de Tia Carmelita de Joaquim. Uma imensa de um revelo. Quantos anos até? Por 105 horas. Vai fazer terça-feira. Terça-feira, é. A Tia Carmelita também aclamou de fazer muito tempo quando eu vim aqui. Até eu peguei a Covid, perdi 22 quilos. E esse aqui do meu lado, Joaquim, Patrício e Araújo, é um dos poucos que ainda vivem heróis da Segunda Guerra Mundial. Eles comam a pente, passam por da Batalha de Monte Castelo. E esse aqui é uma linda vida, uma relíquia. O Deus é generoso, chega aos 105 anos, lúcido, totalmente lúcido, com a família abençoada. Amém. Então, que Deus lhe abençoe. Que conta três dias, né? É, conta três dias. Dois dias, segundo e terça. Até a doce, a bebê está lá dentro. Não, não precisa não, eu vou botar ali. Eu vou botar ali. E ele estava reclamando, fazia muito tempo que eu não vim aqui. Mas esse doente, que é 22 quilos, cumpadi. Deixa aqui. Eu vim e pegou uma covenção, eu peguei a ouvir. Viu? Então, 7 de setembro, ele já é para o mês. Está aqui, está aqui, está aqui, esse jovem aqui, Patrícia, que é hoje. Febre ano, participou da Batalha de Monte Castelo. E está aqui, não queria ir subir para contar. Então, vocês estão nos vendo agora pela internet, pelos vídeos? Está aqui, não é? Se lembra da canção? É? Expedicionário, se lembra aí da canção? Expedicionário. Expedicionário, a canção do Expedicionário. Você sabe de onde eu venho? Se eu guardo? Não, não está escutando, não. Eu estou cargado, pois fala aí.